Música 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 A gente vai ficar muito nervosa, a gente vai ficar muito nervosa, a gente vai ficar muito nervosa. A gente vai ficar muito nervosa, a gente vai ficar muito nervosa. A gente vai ficar muito nervosa, a gente vai ficar muito nervosa, a gente vai ficar muito nervosa. A gente vai ficar muito nervosa.